Você já passou por aquela situação que você fala assim, caraca velho, tenho que abraçar duas cervejas hoje, nossa, minha noite vai ser longa. Pois é, eu vou te mostrar que nem sempre precisa ser assim, acompanha aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, e aí meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um episódio que aconteceu recente. Talvez para a maioria de vocês o que eu vou falar aqui não é nada de novo, mas tem muita gente aí que pode pegar algumas das técnicas que eu vou fazer aqui e usar no seu dia a dia de braçagem para conseguir produzir mais uma panela menor, óbvio, no caso aqui eu fiz dois estilos no mesmo dia com o mesmo equipamento. Eu fiz duas braçagens em apenas seis horas. Como é que isso é possível? Ora, é bem possível e relativamente simples. Mas antes, eu quero aqui de novo, como sempre, agradecer ao meu grande amigo Patrick, lá da Breja Box, que é o cara que toda sexta-feira ou toda quinta-feira, porque essa aqui, por exemplo, é uma sexta-feira. Um dia antes, geralmente bate na cabeça, putz, esqueci de montar a receita. Aí eu mando a mensagem para o Patrickão, eu falo assim, Patrickão, precisa de braçar uma breja aí, cara. Aí ele responde assim, ô Elitão, manda aí, velho. Manda correndo aí que eu mando o cara entregar hoje ainda. E assim foi nesse caso, né? Outro parceiro também, que eu estou começando agora, e é o nosso novo parceiro aqui do canal, o nosso novo apoiador, é a Ezebril, que fornece equipamentos para braçagem, insumos lá na loja deles também. Mas o foco dos caras é equipamento para braçagem, equipamentos para fermentação, fazem panelas, controladores, acessórios, filtro, um filtro campeão para filtrar sua água, remover o cloro. E os famosos fermentadores autorefrigerados da linha FE, são fermentadores que você programa rampas de fermentação e ó, esquece, é outra vida. É, lá na Ezebril, você usa esse cupom que está aqui embaixo, o Ezeacys, e vai ter um desconto de 5% em qualquer compra de equipamentos, ou lá no site da loja deles, ok? Seja bem-vindo, Ezebril, obrigado pela parceria aí, e vamos ao que interessa nesse caso aqui. Bom, eu tinha, eu tenho prometido há um tempo para um amigo aí de uma outra empresa, um cliente nosso, esse cara viu meu vídeo uma vez, a gente falou que produzia cerveja, Pô, você tem que me dar uma cerveja, tem que me dar uma cerveja, cara, eu estou enrolando esse cara até uns 3 anos, aí dessa vez eu falei assim, não, vamos fazer um churrasco lá na firma, aí eu faço as brejas para você. Aí, me lembrei desse negócio, e em cima da hora, aí eu falei com o Patricão, eu queria fazer uma Stout e uma Session IPA, o Patricão tinha lá uma receita campeã de Session IPA, e a receita da Stout dele que também eu curto bastante, mas eu fiz uma modificaçãozinha, porque eu tive que dar o meu toque especial, apesar da Irish Stout que eles fazem lá na Breja Box, serem campeãs, porque o que a gente queria, uma cerveja leve, bem leve, porque está calor para cacete em São Paulo, eu aproveitei e dei uma mexidinha para dar um pouquinho mais de curva, sem perder as características. Patricão, ficou top, se você quiser seguir minha dica e colocar na tua receita, o meu toque especial, você fique à vontade para copiar, se não, galera, vocês podem comprar a receita lá da Breja Box, que é campeã do mesmo jeito. Bom, mas vamos sem mais delongas falar basicamente o que eu fiz, tá? Essas cervejas eu bracei na sexta-feira, feriadão, eu ia viajar de moto com a minha mulher, ia passear, não sei se a gente foi viajado, a gente ia dar um rolê de motoca, a gente é motoqueiro, e a gente ia dar um rolê de motoca. Inclusive, nós temos um outro canal, vou falar isso de novo aí no vídeo, tá? Nós temos um outro perfil lá no YouTube, que é o Casal em Duas Motos, tá aqui, quem quiser seguir lá, a gente posta muita coisa sobre motoca, vamos falar mais de viagem de moto, turismo, eventos, encontros de motociclistas, é bem legal. E como eu não tenho paciência para administrar dois canais, eu vou começar a postar vídeos aqui de moto nesse canal também, quem não quiser assistir, voa, se não assiste, quem quiser assistir, vai estar convidado também a seguir a gente na moto, eu vou colocar lá sempre que for série moto, eu vou colocar aí, então, quem se interessar pelo tema, assiste, quem não quiser se interessar, pula e espera o próximo vídeo de cerveja, porque aqui nós vamos fazer os dois, se Deus quiser, nós vamos fazer os dois. Mas vamos voltar aqui a brejo. Eu acabei mexendo naquela, eu acordei de manhã cedo, assim e tal, e fui dar um trato no equipamento antigo, aquele meu outro equipamento da maletinha, que nós temos um projeto para ele, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês, e me enrolei, cara, pô, tá dando manutenção dele, tá parado tem um tempo, me enrolei, quando eu vi já era meio dia. Aí eu falei, puta merda, agora eu tenho que fazer as duas brejas, acho que não vai dar não, né? Eu pensei, falei assim, cara, vai dar sim. Então o que eu fiz, basicamente, o que eu fiz? Eu já tinha moído um dia antes, né, os maltes, então eu não perdi esse tempo de moer o malte no dia da massagem, já estava moído. Eu peguei, coloquei a água para esquentar, da primeira cerveja, a gente fez a session IPA primeiro, coloquei a água para esquentar e não fiz lavagem, ou seja, ganha um tempão, né? O que eu quis fazer é uma cerveja rápida, mas sem perder, usando boas técnicas, sem fazer gambiarra. Agora, não lavar tem algumas consequências, mas é comum, principalmente no tipo de equipamento que eu uso, você não fazer lavagem. A principal consequência é que você perde eficiência, né? Estou fazendo pouca litragem, era vinte e poucos litros cada um, não faz muita diferença, né? Eu nunca me preocupei com isso, tá? Para esse volume de cerveja, faz muito pouca diferença para vinte litros em relação ao custo, né? Então eu não fiz lavagem dos grãos, então você já economiza aí, porra, sei lá, vinte minutos, trinta minutos, sei lá. Mas depende do volume que você lava. Eu não resfriei os mostos, então isso já é um outro ganho fenomenal de tempo. Eu fiz no xil, eu peguei os fermentadores, estavam lavados, nem sanitizei, joguei a água fervendo lá dentro do balde, o mosto fervendo dentro do balde e deixei lá no canto. Então como é que eu fiz? A primeira breja, bracei e tal, 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 a hora que começou a ferver, eu já enchi uma outra panela que eu tenho com o volume de água necessário para a segunda abraçagem e coloquei um rabo quente lá esquentando a água, né? Quando terminou a fervura, o rabo quente já tinha esquentado a água da primeira, da segunda cerveja. Então já era ali mais um ganho de tempo, porque é aquele tempo que você tem de colocar a água na panela. Primeiro que eu uso um filtro também, né? Então você não pode jogar 60 litros por minuto no filtro, você tem que colocar lá 2, 3 litros, dependendo do filtro. Meu filtro eu coloco ali 1 e pouco, 2 litros por minuto, então é bem devagarzinho. Então enquanto eu estava abraçando uma cerveja, eu estava separando o volume de água que eu ia usar na outra. Quando encheu a outra panela, eu coloquei o rabo quente para ir esquentando enquanto estava fervendo o mosto da primeira. A hora que terminou de ferver, eu transferi para um balde, fiz noxil, larguei o balde ali quietinho, passei uma água bem superficial na panela para tirar o trube e aqueles restos de proteína que fica grudado na panela. Já coloquei a água que estava bem na hora do mexim, já bem quente, já estava na temperatura de mexim. Já coloquei a água ali, coloquei os moldes e comecei tudo de novo. Fiz tudo, terminei a fervura, coloquei no balde de novo, sem noxil, fazendo noxil de novo. Ou seja, cara, eu comecei essa cerveja mais ou menos no meio dia e terminei ela em torno das 18 e pouquinho. Quando eu terminei de limpar tudo, eu acho que não era nem 7 horas da noite, eu pô, tem que olhar o vídeo, não me lembro aí. Terminei cedo pra cacete. Óbvio, as bombonas ficaram fora da geladeira, eu só fui no colar de verdura no dia seguinte, depois que eu coloquei as bombonas na geladeira para ela resfriar, eu só coloquei elas para resfriar. Quando eu acordei no outro dia, elas estavam em uma temperatura de 20 e tantos graus ainda, então eu botei na geladeira para dar uma baixada na temperatura. Quando eu fui de tardezinha ali no outro dia, eu estava ali 16, 18 graus, não me recordo. Coloquei a levedura, vida que segue, ficou top das galáxias. Mas eu consegui fazer as duas cervejas, terminei cedinho, fui descansar, fui passear de motoco no outro dia, sussa, sossegado. Então dá para fazer, vocês vão ver o resultado das duas cervejas aqui. Minha mulher perguntou assim, aquelas cervejas que você não resfriou, qual que foi? Eu falei, essas daqui que estão aqui. Ele falou, nossa, ficou boa, né? Ficou boa, lógico que ia ficar boa. Não tinha por que não ficar. Foi feito com técnicas boas, com técnicas adequadas para o tipo de braçagem que a gente fez. Então não tem nada de espetaculoso, mas assim, é para mostrar para vocês que com um pouquinho de experiência, com uma técnicazinha aqui, uma inventividade ali, você resolve muitos dos seus problemas. E esse aqui, que era fazer duas cervejas em pouco tempo, braçar, fazer duas braçagens em pouco tempo, está aí algumas sugestões para você fazer e seguirá aí nos seus perrengues que você possa, porventura, ter no dia a dia. Ajude o canal, curtam, compartilhem e nos sigam aqui e também nas redes sociais como o Instagram, beleza? Fique com o vídeo aí e até daqui a pouquinho, quando a gente vai provar as duas bondades. E aí pessoal, boa tarde, boa tarde porque já é meio dia, deixa eu ver aqui, acho que é meio dia já, não é um caso, não faço aqui, meio dia e 10. Eu comecei aqui mais cedo, porque eu estava mexendo ali, estava dando uma ajustada no nosso equipamentinho mais antigo aqui, vocês fiquem ligados que nós vamos fazer uma jogada bem bacana com esse equipamento aqui no canal. Fiquem ligados, em breve, nós vamos, só eu fazer uma manutenção dele ali, porque ele está parado já um tempo, estou dando uma arrumadinha nele, vamos fazer uma promoçãozinha bem bacana. E hoje eu vou numa sessionzinha, vou fazer uma session IPA, não vou fazer uma festinha com os amigos aí, eu preciso de uma session IPA e o nosso amigo Patrick, lá da Breja Box, mandou os insumos que já estão ali moídos, aliás, vai ser um final de semana de braçagem, essa cerveja aqui é uma Stout, uma Dry Stout, e essa aqui é a session IPA que nós vamos fazer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as duas hoje, se der, tudo bem, hoje é feriadão, sexta-feira, amanhã eu vou andar de motoca, nós estamos com um perfil novo no Instagram, casal e duas motos, siga a gente lá, a gente está falando de motoca, viagens e tudo lá, e algumas coisas nós vamos colocar nesse canal aqui também, porque eu não tenho saco para demonstrar dois canais no YouTube, então vocês vão ter que conviver com as nossas aventuras motociclísticas. E eu já lhes adianto, em novembro nós vamos fazer um negócio muito louco, mas até lá tem outras coisas. Vamos lá, não vou lavar, tenho 31 litros e pouquinho de água aqui, já corrigi a água, a moda caralha, a moda Leandro, peguei um tanto de sulfato de cálcio, um tanto de cloreto de cálcio, e coloquei aí, os moldes estão moídos, e nós vamos indo para o Mexinho. Motos adicionados, liberei aqui o nosso, a nossa Stark Bowen, e vamos ver a criança começar a trabalhar, vai lá, que coisa mais linda, hã? Pronto, tá indo papai. Agora, é só subir, olha lá, chegou na rampa, mas vai ficar cinco minutinhos aí em 55 graus, e depois nós vamos subir para 66 e vai tocar direto até o final, em 66 graus, beleza? Calma aí, tudo bem no reino da Dinamarca, está filtrando tranquilamente, um pouco malte, né? Ó, estamos indo aí para os 33 minutos já de braçagem, a 66 graus, por aqui, nós vamos tocando a vida. Vamos para o fatídico, o teste do iodo, eu acho que já vai estar tudo certo, mas vamos testar, o iodinho está aqui, eu acho que não vai dar B.O. nenhum, porque a rampa está bacana, é simples, está circulando bem, aí ó, Perfeito. Opa, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, também, para não perder mais tempo, eu não vou fazer mesh out, porque eu não vou lavar os grãos, então vou pular a etapa de mesh out, e vou ir direto para a fervura, então está bacana. Já foi. Vou só medir a densidade para a fervura, para anotar ali, e seguir em frente. Ó, já pulei o mesh out, já liberei aqui para subir, 97 graus, está aqui o tubo, retirado, é levinho, então dá para tirar fácil, agora deixa ele drenando aí, e daqui a pouco eu vou tirar os moldes, jogar lá na sacolinha, e seguir a vida, né? Como eu vou fazer fish to work up, então eu já vou jogar os target aqui agora. Já está na panelita. Ó, primeira parte do planejamento pronto, já está lavado o cestinho, já estamos aqui na fervura, já estamos no fish to work home, e fervendo. Bora. Bora, 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 porque hoje ainda é dia. Hora de colocar os nossos preciosos lúpulos, citra, finalzinho aqui, dez minutinhos, deixar um cheirinho gostoso, um gostinho bom aqui na breja, né? Dois minutinhos para acabar, tudo pronto aqui, tudo pronto ali, precisão agora, eu não vou jogar o lúpulo aqui não, no lúpulo stand, vou fazer dry hope, vou pegar esses 40 gramas aqui de citra, vou fazer dry hope, vai ficar melhor. Final da braçagem, ele está pedindo aqui para adicionar outro lúpulo, não vai ter outro lúpulo, então vou deixar aqui uns 40 segundos que ele está pedindo, e vamos seguir em frente. Continuar a fervura, não, um lúpulo, ok. Vamos lúpulo agora aqui. E, está bom aqui a minha filmagem, descoordenado. fora dessa panela aqui, que eu peguei na resistência aqui, ó, a gente fica batendo, faz a mão. Vou fazer um depoio vigoroso, esperar alguns minutinhos, puta que pariu, está ruim aqui a mão, É melhor quando tinha furadeira, né? Mostra a proteína lá, ó, proteína, decantano, eu vou esperar aqui em 5 minutinhos, aí eu começo a trafegar. 5 minutinhos, e olha só, como que está o gosto, cara. Olha como clarificou. Agora eu vou, trafegar essa coisa, flamejante ali, para, para, para o nosso fermentador. Oxe, quer desligar não? Aí, ó, põe ali a, chinoa, para pegar os, o sujeiro que passa, né? E vamos transferir, um pouquinho, aí, que daqui a pouquinho, tem que começar outro, esqueci de falar, mas eu coloquei o rabo quente ali, para, ir dando uma acelerada, no aquecimento daquela água, já deve estar ali nos 40 graus, já vai dar para dar uma, uma acelerada no tempo também. exatamente 3h35, o tempo que eu imaginei, 3h30, 3h30 da tarde, a gente começaria, ó, vou mexer nos 50, está nos 44, e 5, a água já está aqui, ali a sujeira que eu limpei dela, a outra está envasada ali, vamos para o pau, vamos para o pau. Pronto, e aí, nós começamos, então, a nossa segunda produção do dia, que são exatamente, deixa eu ver, 15h42, começa a abraçagem, bora, é isso aí, galera, é isso, daí, olha que cor linda, está bonitona, hein, não é? Delícia! Dá uma olhada no Vizu, cara, olha que coisa linda, hum, sensacional, hein? Aí, a lindona apitou, agora vamos para o teste do yodo, aquele teste legal de fazer, com cerveja preta, né? Bom, o teste do yodo foi eu, bloquei, olha lá, não tem mais nada para converter, mas a densidade para a fervura, está bem, bem baixinha, era para dar 1041, está dando 1035, mais ou menos, está bem baixa, não sei, talvez eu tenha errado na água, sei lá, mas dá para a gente corrigir isso aí, vamos seguir a vida, bom, terminou aqui, vamos retirar o tubo de malte, e partir para a fervura, vamos lá, ela está quase na fervura, eu esqueci que era first short rope, vou colocar nossos 10g de target aqui, então, para começar o trabalho, ó, 6 da tarde, falta 20 minutos, e a fervura, está pegando lá, a fervura está nervosa, vamos ver quantos litros tem ali, um pouco mais de 25, é isso? não dá para ver direito, 40 ali, 40 ali, é lá, todos, está aí, vou botar os target, chegou agora, 20 minutinhos, aí, passou tudo, nossa senhora, para limpar a tela, aí, passou tudo, mas caiu lá, pronto, agora é só esperar acabar, estou fazendo um nipo ali, tive que colocar, a tampa da panela, porque começou a dar um chuvisco, não sei se vocês estão vendo aí, uns pinguinhos, então, o tempo não está nada bonito, final da tarde, eu acho que não vai chover, é só para me encher o saco mesmo, a minha delícia está ali, para fazer com a voz, coisa feia, lavando a louça, as taças de vinho, estou vendo que você está lavando a louça, daqui a pouquinho, nós começamos a transferência, estou esperando aqui o Ripple, baixar, dar uma baixada nas proteínas, mais 5 minutinhos, e aí a gente começa a transferir, só uns 6 e meia, 6 e 20, estamos dentro do cornograma, não vai nem chegar às 8 horas hoje cara, vai ser sussa, finito, 6 e 30, já transferi, sobrou só aquele restinho ali, aquele trubizinho, as duas crianças estão ali agora, no noxiu, só amanhã agora, para inocular as deveduras, agora, é o trampo, lavar, terminar de lavar né, porque eu já lavei quase tudo, falta só essa aqui, sabadão, bom dia, está aqui o resultado, a braçagem de ontem, isso aqui é a stoutzinha, dress stout, essa aqui é a session, agora eu vou hidratar, as leveduras, que é o fabricante, esse fabricante aqui, que nós vamos usar essa levedura, que a BrejaBox me mandou, ele fala para a gente hidratar, uns 30 minutinhos, antes de inocular, aqui na temperatura, ok, pus a mão, está bom, então deve estar bom, a temperatura, e vamos lá, beleza, já deu blow off, aqui na hidratação, eu tinha colocado isso aqui, por cima, uma hora que eu cheguei, é meleca, vou tirar daqui, já inocular, estou aqui provando a session iva, está sujindo, porque eu trouxe o barril, aqui para a festinha na firma, mexeu o perigo lá dentro, então ficou tudo pra caralho, mas, citrasão de aroma, hum, sequinha, sequíssima, saborosa, refrescante, autentico, tem lá só, olha só, é o que tem, é só o que sobrou, muito bom, repete a receita aí, e aí 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 fala sério aí o que? Aí, essa aqui é a Irish Stout lá da Breja Box com meu toque especial que tem na receita, humm, humm, ah, que delícia, espuminha, creme, Densa Persistente Leve Corpo muito leve Sequinha Hum Hoje está Uma segunda-feira à noite 27 graus aqui em São Paulo Cafézinho Um pouquinho de chocolate amargo Sequinha Bem carbonatada Retenção de espuma Campeã Feita Braçada Umas três horas Essa cerveja levou Sei lá, 15 dias para ficar pronta Espetacular, cara Esse é o resultado Da aplicação de boas técnicas Bons insumos E um pouquinho de conhecimento, né? E um pouquinho de modéstia Vão lá na Bridge a Box Aproveitem A receita que está lá O Patricão é um cara campeão Ele vai fazer uma graça lá para vocês Aproveitem também Curta aqui, ó Dá uma curtida Comente Você faria uma dessa Tu gosta de uma Irish Stout E compartilhe Em suas redes sociais Beleza? Siga a gente lá no Instagram também Que a gente coloca tudo lá Obrigado mais uma vez Pessoal E saúde A finns E saúde Vem Vem Enfim Vem Vem Tchau, tchau.